Pode surgir uma dúvida, né? Como está a situação em algumas das outras cidades da região leste mineira? A gente vai falar, Alessandra, você vai falar de Caratinga, Manhuaçu, a Defesa Civil emitiu um alerta? Exatamente, Saulo. De acordo com essas instituições meteorológicas, o IMET também, a Defesa Civil, foram emitidos ali alguns alertas. Para a região de Caratinga, Caratinga e ali cidades vizinhas, há uma alerta laranja, com previsão de chuvas entre 20 e 50 milímetros, há risco de chuvas, né? De quedas de granizo e também ventos intensos que podem chegar até 60 quilômetros por hora. Já para Manhuaçu, há possibilidade de pancadas de chuvas intensas, conforme essas instituições, e muito intensas e severas para as próximas 24 horas. E isso não só em Manhuaçu, mas em toda a região da Zona da Mata. Já na cidade de Goiânia, conforme esses institutos, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas, mas o sol deve prevalecer com altas temperaturas, que chegam aí na máxima até 38 graus e a mínima 17 graus. Saulo, é com você. Ok, Alessandra, obrigado pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Você viu aí São José do Jacuri, Santa Maria do Suaçuí, Teoflotone, Caratinga, Manhuaçu e outras cidades da região, outras cidades da região que também estão sofrendo, os moradores estão sofrendo, por causa do temporal, dos temporais que atingiram essas regiões. Obrigado.